Depois de 75 anos de funcionamento atendendo pacientes com problemas psiquiátricos, o Hospital Henrique Roxo, que foi inaugurado em 1942, fechou suas portas, baseado na Lei Federal 210.216 de 2001, conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica, que acaba com os hospitais e também pela dificuldade financeira em seguir. O hospital psiquiátrico está fechado desde 2017. Inscreva-se no canal Fabrício SB, pessoal. Tamo junto! Aqui, do outro lado já é a rua. Eu já andei nesse quarteirão inteiro. Aqui tem piso, pneu. Pessoal, eu estou com câmera nova. Uma câmera melhor. Não sei se o áudio está bom. Eu vou tentar melhorar o áudio o melhor possível. Porque eu estou com a câmera nova, que eu gravava com o celular antes. Não sei se a qualidade melhorou. Pessoal, olha a quantidade de roupa. Olha. Olha. Isso aqui, acho que pegaram como doação. Na época, fazia campanha de doação. E fecharam e ficou aqui, olha. Olha só a quantidade de roupa. É tão pecado essa quantidade de roupa. Olha só. Não sei se eram roupas também das pessoas que estavam internadas aqui. Não sei se são roupas das pessoas que ficaram internadas. Não sei. Só sei. Olha a quantidade de roupa. Tudo foi mexido. Já derrubaram isso daqui. Mas olha só. Tem uma pilha de roupas. Sapatos, sandálios. Tem sandálios de criança também. Olha só. Pra cá já não tem mais nada. Aqui é a lavanderia. A lavanderia aqui, olha. Aqui tem cobertor, televisão aqui jogada. Quebrada. Uma porta que era pra rua. Mas fecharam essa porta porque fecharam o sanatório. Mas acho que recebiam pessoas aqui. Ela ficava aqui, ó. Sentada na sala de espera. E aqui, ó. Olha só. Tem os santos, ó. Acho que essa aqui é Maria. Não sei. Aqui tá a luta santa. Isso aqui é uma... Isso aqui eu não sei, cara. Sal, não sei. Deixa eu colocar a vela. Tem esse pequeno altar aqui pras pessoas, eu acho, que faz a oração, né? As condições... Que os seus antes queridos estavam aqui. Muitas vezes em condições sub-humanas. Tem um certo. Ela tá até com prisioneiros. Aqui tá os colchões. Daquelas camas que eu vi lá, ó. Acho que aqui tem caminho, por aqui, né? Não sei. Acho que tem caminho. Acho que eu já vi esse lugar aqui. Hoje... Por causa do calor, decidi vir de bermuda, pessoal, ó. Tô com as pernas de fora e tênis. E justamente nesse lugar que tá cheio de mata. Tô com as pernas todas arranhadas, já. Esse lugar aqui... Acho que eu não tive aqui ainda, não. Pessoal, isso aqui é muito grande. Não tem caminho pra lá. Vou ter que passar por dentro. Olha que caiu. É uma goiaba. É o pé de goiaba daqui. Pessoal, o sanatório é muito grande. Isso aqui, pra vocês terem ideia, voltando. Isso aqui é um quarteirão inteiro. É muito grande. É um quarteirão inteiro. De uma rua a outra. Ainda tem outro pedaço que fazia parte do sanatório. Do outro lado da rua. Aqui não tem, não. Olha só, pessoal. Corredor sinistro. Imagina isso aqui à noite. Aqui, pessoal. Pra eu vir aqui à noite. Só se eu vier acompanhado. Porque aqui, o risco aqui é outro. Aqui na frente tem um monte de morador de rua. Aqui eu tive que entrar na encolha pra ninguém me ver. Pra poder não me seguir. Mesmo assim, eu não tô correndo risco. Por enquanto, graças a Deus, não encontrei ninguém aqui dentro. Mas à noite ninguém sabe. Aqui, pessoal. Aqui tem um monte de canequinha. Ó, que eles tomavam café. Café com leite. Café com biscoito. Aqui tem um filtro. Química da fisiologia. Enildo e Giane, eu te amo. 2007. E mesmo assim, eu não sei quem escreveu. Não sei se foi alguma pessoa que tava internada ou não. Mesmo assim, ela consegue sentir sentimentos. Bom, isso aqui tinha um troféu. Como é que quebrou? Aqui tinha um vaso. Brunheto quebrado, cerâmica. Então, aqui tá aqui, ó. A bandejinha de alimentação que eles comiam. Então, aqui, não sei se aqui dava refeição. Quem tá com cara de cozinha. Mas tem as coisas guardadas aqui. Aqui tem uma árvore de natal. Aqui tem um outro espaço. Consultora, médico, instituto de doenças nervosas e mentais. Aqui tem uma pilha de documento. Aqui tem uma saída pra lá. Aqui tem uma cama. Olha só que pilha de coisa, cara. Aqui é no dormitório. Ali é tudo taco. Aquele pisozinho de madeira. Pode ser que essa ala aqui, nos dias finais do sanatório, acho que não tava funcionando. Outra dormitório. Aqui tem outra cama. Um imóvelzinho. Só tô vendo barulho de cachorro. Tô ficando preocupado. Aqui tem uma áreazinha. Também tá guardado coisas. E aqui é tudo banheiro. Tudo banheiro. Eu vou sair numa área que eu vi aberto aqui. Aqui tinha uma saída. Mas não dá pra descer. Olha só como é que tá tomado de mato. E aqui não tem escada. Não tem escada. Eu posso até descer, mas eu não tô vendo que não tem caminho pra lá, pra lugar nenhum. Pra eu descer e ter que voltar. Melhor seguir em diante aqui. Eu vou ver um calendário aqui. Olha o último calendário. 2017. Esse daqui tá cinco anos fechado. Tá indo pra seis. Seis anos fechados. Isso daqui. Aqui eu não passei, não. Aqui, pessoal. Vamos tá. O pessoal já tava entrando aqui. Eu não acredito que aqui foi os proprietários que vão quebrando. Aqui, eu acredito, são pessoas que estão entrando aqui e quebrando tudo. Ó. O outro lugar aqui que só fica. Isso daqui é uma caixa de gordura. Aqui é tipo uma cozinha. Ó. Aqui é uma refeitória. Tá tudo caindo. Deixa eu ver se eu consigo chegar pra lá. Aqui tem outro calendário. Aqui não tá o ano. Aqui não tá o ano. Se tiver, eu tô certo. Aqui, ó. Olha só. Aqui não tem como descer. O acesso aqui é outro lugar. Aqui, eu acho que ficava as pessoas vigiando, tomando conta das pessoas. Se vocês terem ideia, a situação das pessoas aqui era de presídio mesmo. Aqui ficava o pessoal sentado. Outro pessoal mais isolado ali. E outra galera ficava aqui. Mas ficava lá. Acho que tinha grade. Lugar bem abafado. Não corre nenhum tipo de ventilação. Não sei se tinha. Acho que tinha. Ventilador de teto aqui. Ar-condicionado não tinha. Não sei. Também. Acho que aqui, acho que era forro. O forro PVC caiu. Acho que não tinha ventilador de teto aqui. E aqui, hoje, tá quente na minha cidade. Aqui, se tivesse hoje funcionando, aqui teria abafado. Só se tivesse ventilador de parede. E aqui, ó. Não tem acesso ao descer. Então, ficava uma grade ali. Fechado. Então, aqui não tinha como. Só se vocês tentarem subir aqui. Pra poder vir pra cá, pra cozinha. Então, tem duas alas. Aqui, eu acho que era separado de acordo com o grau de loucura. Aqui tem outra ala. Aqui também é uma área de alimentação. Pode ser a alimentação dos funcionários. Aqui, tem uma pequena píblia. Aqui, uma sala. Gente, isso aqui é um labirinto, pessoal. Já roubaram coisa aqui, já. O pessoal também não relaxa. Vê coisa abandonada, né? E entra pra arrebentar tudo. Pessoal, se tiver gostando do vídeo aí, deixa seu like. Deixa eu comentar o que vocês acharam desse lugar aqui. Se inscreva aí no canal. Dá uma moral aí, Fabrício SB. Tô correndo perigo aqui. Eu sempre trago coisas inéditas pra vocês. Quem tinha interesse de conhecer um lugar desse, lá na Toro. Que é enorme. Aqui, uma outra, aquela área que eu deixei de entrar. Aqui. Olha o pisozinho de vida. Aqui é uma áreazinha também de... Acho que é de curativa. Alerta o quanto a obrigatoriedade a respeito das normas técnicas referentes à publicação de gestão. Aqui, olha, aqui era uma... Uma enfermaria. Pessoas devem ter morrido aqui. O corredor sinistra. Pessoas podem ter falecido nesse local. Isso aqui é um sanatório. Pessoas... Problemas mentais. Eu não sei que tipo de tratamento que davam a eles. Se davam um tipo de tratamento de choque. Não sei, antigamente... Faziam os procedimentos bem sinistros. Isso aqui é aquela... Aqui é a refeitória que eu falava que eu tava lá em cima agora. Como é que é? Tem até um sofá lá em cima. Aqui tudo... Aqui tudo... Já quebraram as cubas todas. Não tem mais torneira. Aqui já depredaram tudo. Olha só o corredor. Aqui o que não falta é o corredor. Aqui uma áreazinha de colchão e cama. Outro quarto. Isso aqui, ó. Uma solitária. A pessoa ficava sozinha. Mas a porta trancava por dentro. Todas as portas aqui trancadas por dentro. Não era por fora. Então, aqui tinha classificação das pessoas que tinham distúrbio. E as pessoas que eram completamente loucas mesmo. E aqui também ficavam presas as pessoas também. Você imagina uma pessoa, um psicopata, não sei. Que a pessoa é presa porque assassinou algumas pessoas. Fez maldade. E chega lá o juiz, lá na hora da sentença, o juiz decretar insanidade mental. A pessoa é presa no sanatório. Numa clínica psiquiátrica. Então, deve ser num lugar desse. Acredito eu. Não sei se tem uma ala dessa no presídio de clínica. Tipo uma clínica psiquiátrica dentro do presídio. Eu acredito que não. Acho que ficava preso aqui. Isso aqui é uma rampa. Ah, eu tive aqui. Mas eu olhei e a minha visão foi de lá. Aqui, pessoal, é um pátio. Isso aqui é as aves. Mas já o ser humano já não está fazendo manutenção. Então, a natureza está tomando conta de tudo. Mas aqui, acredito eu que tinha as aves e tal. Mas aqui ficava os bancos, as pessoas sentadas. Só para curiosidade, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, tá vendo? No banco aqui ficava um pessoal aqui sentadinho. De repente, até depois do almoço. Aqui é uma outra ala. Mas Não tem nada para cá. Isso aqui é só, acho que é para Pessoal da Pessoal técnico, acho que é pessoal da Anuntenção do lugar. Tem um pé de manga ali, ó. Cheio de manga no chão. Aqui já não tem nada. Pessoal, pessoal, o lugar é enorme, hein. Eu já imaginava porque eu olhei antes de Vim fazer essa exploração. Eu olhei esse local Pelo satélite, eu já vi que esse lugar aqui era muito grande. Aqui é banheiro. O que não falta aqui também é banheiro. Um lugar imenso desse, imagino Como esse lugar aqui era enorme. Como, quer dizer, era não, é. Mas como a quantidade de pessoas que tinham aqui. Aqui, pessoal, ó. Aqui, esse pedaço aqui Já ficava duas pessoas presas, ó. Aqui já é um presídio, ó. Grade aqui, ó. Ó, pessoa Não conseguia coisa. E aqui tinha, ó, grade em cima. E aqui tinha A parte, ó. Era grade, ó. E aqui A pessoa ficava trancafiada ali. A pessoa ficava olhando pra fora. E não tem banheiro lá. Aí eu queria entender Como é que a pessoa conseguia ir no banheiro ali. Ó, outro corredor. Aqui, ó. Já é tudo porta. Já é mais comum. Vidro. Ó, aqui já tem dormitório. Aqui é que não falta dormitório. Tudo em paz. É como eu falei. Eu acredito que esse lugar, esse, ó. Aqui já é a parte do Banheiro, ó. E é um banheiro bem amplo. Aqui já é a parte do chuveiro, já. Aqui é pra banho, ó. Ali já tinha uma banheira. Ah, cara. Aqui, ó. Tudo pra banho, ó. Tudo. O lugar, pra pessoa tomar banho. E tinha a parte dos sanitários, ó. Cagote. Aqui, cagote. Aqui não falta. Aqui tá os lavatórios. E aqui ficava trancado. Não tinha... Qualquer piora que pudesse vir, não, ó. Era trancado. E aqui, ó. Cagoteado. Aqui, eu tava aqui. Não me perco, tem, ó. Deixa eu olhar mais um pouco pra cá. Aqui tinha outro presídio, ó. Ó. Aqui, ó. Aqui, diferente de lá, já não tinha janelinha. Tem aquela grade. E tem aqui, ó. O portão que ficava, o portão de ferro. Que já tiraram. Outro, ó. Outro, ó. Outro, também, ó. Um lugar abafado. Não tinha... Só tinha uma luz, ó. E não tinha ventilador de teto, não. Então, o vento que viesse... Essa aqui, a pessoa já ficava sozinha. Aqui, a solitária. Aqui, a coisa que eu já passei por ali, né. Deixa eu só... Cargo de consciência. Eu acho que já fiz essa... Essa aqui, outro dormitório, também. Pessoal, que lugar grande. Isso aqui, deve ser muito assombrado, Disney. O que eu tive aqui. Esse lugar aqui, acho que eu já vi. Já fui aqui, ó. Acho que eu já estive aqui. Aqui, pessoal. Se eu conseguir pessoas pra poder vir aqui comigo. Porque as pessoas que eu conheço. Pelo amor de Deus, são tudo frouxo. Porque as pessoas são muito medrosas. Aqui já é a saída, né. Então, deixa eu só dar mais uma olhada aqui. Pra eu poder meter o pé. Acho que eu já estive aqui. As pessoas são muito medrosas. Então... Tem medo de vir aqui. Eu já estive aqui. Aqui já estou encerrando, pessoal. Se vocês quiserem que eu volto aqui, deixem no comentário, se quiserem que eu volto à noite. De onde é a saída aqui. Deixa os meus comentários que eu vou tentar ver se eu acho algumas pessoas pra poder vir aqui fazer uma exploração à noite. Mas sozinho, lembrando, eu não venho aqui. Aqui tem risco real. De encontrar pessoas aqui durante o dia. Quer dizer, durante a noite. Eu já tive sorte de não encontrar ninguém aqui. Mas talvez à noite eu já posso não ter a mesma sorte. Ali já é a saída. Eu vou embora. Pessoal, eu vou embora daqui. Deixem nos comentários aí o que vocês acharam do seu local. Se inscrevam aí no canal. Deixem seu like. Comente aí. E... Tamo junto. Feliz ano novo pra gente. Esse ano 2022. Seja de muitas realizações pra todos nós. Ok, pessoal? Tamo junto. Forte abraço. Fui.